Meditação para o Natal de Maria Tereza Cavalheiro Chega o Natal com o brilho de suas luzes, o colorido dos enfeites das arvorezinhas As toalhas rendadas sobre as mesas para os ágafes comemorativos Com a data vem a euforia das roupas novas, a corrida às lojas para a compra de presentes O preparo das iguarias, cartões, e-mails, telefonemas, beijos, abraços A expectativa do ano que se aproxima, que sacam boas surpresas e esperanças O décimo terceiro vibrando na mão, os anúncios com mil novidades aos nossos olhos Muitos desejos satisfeitos e alguma tristeza também Dos que não poderão ter o prêmio do regalo esperado Dos que não conseguirão festejar o Natal a seu gosto Natal é Natal, porém, e haverá sempre um copo de vinho Uma guloseima, um bolo, um assado cheiroso Tivemos um ano agitado Com mudanças na política Disputas pelo poder Greves Guerras Parece que, com tantos acontecimentos, os dias correram mais depressa Ou seríamos nós que passamos mais depressa pelo ano Cheios de ocupações, compromissos e de olhos atentos no extrato bancário Preocupados com os prazos, os pagamentos Sobrecarregados com o ter E talvez pouco pensando no ser O fim de ano O fim do ano Nos leva à meditação Muitos fazem o balanço do que se passou Para ver se mais ganharam em dinheiro Em prestígio Em fama Ou se devem porfiar mais Correr mais no ano que se aproxima para lá chegar Mas, chegar aonde? O melhor seria que as pessoas fizessem Não um balanço, mas um exame de consciência Para ver no que mais foram úteis ao próximo E a si mesmas, com sua evolução espiritual O que fizeram pelo bem comum? Pelos mais carentes, pelos desvalidos Se se elevaram através de boas ações Se ao chegar o Natal Se prepararam realmente Para receber em casa O grande aniversariante Que veio ao mundo Para salvar a humanidade Ainda tão necessitada de seu exemplo Sua coragem, seu perdão Convém, na época natalina Convém, na época natalina Rever sentimentos, atitudes Apagar rancores Sermos mais benevolentes para com o próximo Mesmo em relação a quem nos ofendeu ou magoou E pedir, então, a Deus Para que se torne uma criatura melhor Com uma noção mais clara de sua missão aqui na Terra Sim, porque não viemos a esse planeta para nada O homem é o único ser da natureza Que tem o dom do raciocínio Da palavra Pois usemos o verbo Para amenizar situações Levar palavras afetuosas aos nossos familiares Aos amigos E até aqueles que não conhecemos É plantando aqui e acolá Que fazemos visejar as flores Seja, pois, o Natal Um período também de recolhimento De prece a Deus Para que se compadeça da humanidade Em sua infinita misericórdia O arquiteto do universo Tem todos os motivos Para estar descontente com seus filhos Basta ver o que fizemos Dos seus rios Seus mares Suas florestas Dos animais que ele criou Do ar que respiramos O homem nega a Deus Todas as horas Destruindo sua obra pela ganância Pela incompetência Pelo descaso O homem se tornou muito egoísta Mas nunca é tarde Para voltarmos a tais Somar bons pensamentos Principalmente pela paz Fazer uma egrégora Que abranja o mundo inteiro A paz é a base do progresso Sem paz não se vive Não se vai para frente Não se constrói Formulemos votos Para que haja Mais amor nos corações Só através do amor Conquistamos a paz Sem esquecer que a paz Deve começar dentro de nós No pensamento limpo de rancor Ela deve ter início Em nossa própria casa Junto aos entes mais próximos Deve alcançar O que nos cercam Os que trabalham conosco Os que de alguma forma Dependem de nós E nós também dependemos De todos Às vezes é preciso parar um pouco Para meditar Não só nas coisas práticas da vida Mesmo porque essas coisas ficam E o que levaremos No instante da partida Será apenas o que tivermos feito Neste curto período Sobre a terra Correr menos E nos prepararmos mais O tempo não espera Quando nascemos Já começamos a partir Chega o Natal É uma época em que estamos sempre Muito preocupados em receber Mas há também Um outro grande prazer Que é o de dar Principalmente o de dar de si De que muitos não se lembram O que é o de dar de si É o de dar de si